Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer essa linda sapatilha. Muito bonita, muito fácil de fazer também. Fica muito bacana no pé. Dá para usar bastante em casa. Eu utilizei aqui essa lã e ela tem uma tex de 599. Utilizei também uma agulha de tricô número 3,5 milímetros. Essa sapatilha serve do número 33 até o número 35. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês outro tamanho para vocês poderem aumentar a peça de vocês. Também vou deixar na descrição do vídeo a quantidade em centímetros dessa peça e do outro tamanho que eu vou deixar para vocês. Então se vocês já estão gostando do vídeo deixem o like de vocês. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sino da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui no canal para vocês com muito carinho e vamos lá para o nosso passo a passo. Vamos começar colocando na nossa agulha 83 pontos. pontos. Então eu vou fazer todos os meus 83 pontos aqui e eu já volto com vocês. Agora nós vamos começar a trabalhar aqui 26 pontos em meia dessa forma aqui. aqui. Então fazemos 1, 2, 3, 4. Fiz aqui então os meus 26 pontos em meia dessa forma aqui. Agora nós vamos fazer na metade do nosso trabalho em 31 pontos a nossa barrinha um por um por um. Então aqui nós vamos começar fazendo um meia e vamos fazer um em tricô. um meia e um em tricô um meia meia e um tricô. Dessa forma aqui na barra um por um nós vamos fazer por 31 pontos. Vou fazer os meus aqui e já volto. O último dessa parte nós fazemos em meia. Então ficamos aqui com o final com um tricô e um meia. Então meus amores nós fizemos dessa forma aqui ficou a barra um por um do meio do nosso sapatinho. Agora esses próximos pontos que nós temos aqui na agulha, esses 26 pontos, nós vamos fazer todos eles igual fizemos lá do outro lado. Todos eles dessa forma em meia. nós vamos fazer aqui dessa forma até o final da nossa carreira e eu já volto com vocês. Depois de terminar então toda essa minha carreira dessa forma, nós vamos fazer aqui o início do nosso nosso trabalho sempre da mesma forma. Então vamos fazer aqui 26 pontos em meia. Dessa forma aqui vamos fazer 26 pontos. Nós fizemos aqui então os 26 pontos dessa primeira parte do nosso trabalho. Agora em cima da da nossa barra um por um, nós vamos fazer a nossa barra inglesa. Então nós vamos fazer o primeiro ponto que nós temos dela como ele está se apresentando em tricô e o próximo está em meia. Então nós vamos fazer ele aqui embaixo tá na carreira de baixo dessa forma. Colocamos a nossa agulha nesse espaço e trazemos o nosso fio tirando da ponto da agulha. O próximo nós vamos fazer em tricô. Todos os que tiverem em meia dentro desses 31 pontos do meio do nosso sapatinho, nós vamos fazer o meia dessa forma aqui tirando o nosso ponto da agulha. aqui nós pegamos na carreira de baixo. Sempre onde tivermos meia dessa parte aqui do nosso trabalho, nós vamos fazer dessa forma aqui durante 31 pontos. Então vamos fazer fazer aqui os 31 pontos dessa forma e eu já volto com vocês. Depois de fazer aqui toda essa parte na barra inglesa, terminamos com um ponto tricô. Agora nós vamos dar continuidade igual fizemos no início da nossa carreira. fazer todos esses 26 pontos nós vamos fazer em meia todos iguais e só vai mudar o meio do nosso sapatinho. Então vamos fazer mais esses pontos aqui dessa forma e eu já venho com vocês. depois de terminar essa carreira então ficamos dessa forma aqui. Agora inicialmente nós vamos fazer da mesma forma que nós fizemos já essas outras carreiras. Então aqui já desde o primeiro ponto nós começamos fazendo ponto meia. Então esses 26 primeiros pontos nós vamos sempre fazer da mesma forma. eu vou fazer os meus aqui e já volto. Depois de terminar os 26 pontos dessa forma nós vamos novamente começar aqui a nossa barra inglesa. Então vamos pegar aqui sempre na carreira de baixo nesse espaço que nós temos e tiramos o fio dessa forma. e o próximo fazemos em tricô. E vamos fazer dessa forma pelos 31 pontos que temos aqui no meio do nosso sapatinho ou sapatilha. Então vamos fazendo dessa forma aqui. Sempre que tivermos um meia nós vamos trabalhar aqui embaixo sendo dentro desses 31 pontos. Então eu vou fazer todos os meus 31 aqui e já volto com vocês. Depois de fazer então todos os 31 pontos aqui do meio do nosso sapatinho, nós vamos fazer agora fazer todos os 26 pontos da mesma forma que fizemos nas carreiras anteriores. Sempre pegando em ponto meia dessa forma aqui. Então aqui depois de terminar nessa carreira nós já temos aqui três carreiras prontas. Uma, duas, três carreiras prontas. Então ficamos dessa forma. A nossa lateral com esse ponto. O meio da nossa sapatilha fica dessa forma aqui e o outro lado fica dessa forma. Então os dois lados precisam ficar iguais com a mesma quantidade de pontos. Então dessa forma nós vamos continuar fazendo exatamente como fizemos aqui durante 20 carreiras. Então eu vou fazer aqui, já fizemos três. Vou fazer aqui todas as outras para completar as 20 e eu já volto com vocês. Eu fiz aqui as minhas 20 carreiras ficando então o nosso trabalho dessa forma aqui. Aqui no meio o ponto fica bem elástico. Ele estica bastante. diferente. E aqui do outro lado ficamos igual um lado com o outro. Agora nós vamos trabalhar todos os pontos da mesma forma fazendo em ponto meia dessa forma aqui. até mesmo onde temos a nossa barra inglesa nós vamos fazer também ponto meia. Então é o mesmo ponto daqui vamos fazer nessa carreira toda. Agora nós vamos fazer aqui 26 pontos em meia igual estávamos fazendo anteriormente. Vamos fazer aqui até o meio do nosso nosso sapatinho ou sapatilha. Nós vamos fazer então aqui 26 pontos e eu já volto com vocês. Eu fiz então aqui os 26 pontos. Agora aqui no meio do nosso trabalho nós vamos precisar fazer 15 diminuições. Então nós vamos pegar dois pontos juntos e vamos tirar juntos. Aqui fizemos uma diminuição. Pegamos mais dois pontos juntos e tiramos juntos. Segunda diminuição. Terceira. Quarta. Quinta. sexta. Sexta. Sétima. Oitava. Oitava. Nona. Décima. Décima primeira. Décima segunda. Décima terceira. décima quarta e a décima quinta diminuição. Nós ficamos dessa forma aqui. Os outros pontos aqui nós vamos fazer todos eles em ponto meia exatamente como nós fizemos aqui no início do nosso trabalho. A diferença é que aqui nós ficamos com 26 pontos juntos e aqui nós vamos ficar com 27 porque sobrou um aqui da parte do meio do nosso sapatinho. Então vamos fazer agora todos esses pontos em meia, dessa forma aqui. Eu vou fazer aqui toda a minha carreira e eu já volto com vocês. Depois de terminar essa carreira, nós ficamos aqui com 68 pontos na nossa agulha. carreira. Agora esta carreira nós vamos fazer toda ela em ponto meia. Toda a nossa carreira vamos fazer dessa forma aqui. Então vou fazer toda a minha carreira e já volto com vocês. agora essa próxima carreira nós vamos precisar fazer nossas diminuições novamente. Então aqui essa primeira parte nós vamos fazer 26 pontos em meia, dessa forma aqui. Então eu vou fazer os meus 26 pontos e eu já volto com vocês. depois de fazer então os 26 pontos agora nós vamos fazer nossas diminuições aqui no meio da nossa sapatilha. Vamos precisar fazer oito diminuições. Então pegamos aqui da mesma forma que fizemos anteriormente e aqui nós vamos fazer uma diminuição, 1, 2, 3, 3 diminuições, 4, 5, 6, e a nossa oitava diminuição. Então fizemos aqui oito diminuições e agora todos esses outros pontos nós vamos fazer em meia. vamos fazer dessa forma aqui todos os pontos que sobraram na nossa agulha. Vamos fazer todos os meus dessa forma e eu já volto com vocês. Ficamos agora aqui com 60 pontos na nossa agulha e agora essa carreira nós nós vamos fazer toda ela em ponto meia dessa forma aqui. Todos os pontos vamos trabalhar dessa forma por toda a nossa carreira. Pegando aqui atrás em ponto meia. Eu vou fazer então toda a minha carreira dessa forma e eu já volto com vocês. Agora nós vamos tirar todos os pontos da nossa agulha para depois podermos fazer aqui a nossa costura. Então eu vou pegar dois pontos e vou tirar eles dois juntos. Esse ponto dessa agulha eu vou colocar novamente nessa outra agulha. Pego mais um ponto e tiro os dois juntos. Novamente passo esse ponto para essa agulha. Pego mais um ponto e tiro os dois juntos. Dessa forma aqui nós vamos fazer por toda a nossa carreira até tirar todos os pontos da da nossa agulha. Eu vou fazer aqui toda a minha carreira dessa forma e eu já volto com vocês. Depois de tirar todos os pontos da minha agulha o nosso trabalho fica dessa forma aqui. Agora eu cortei o meu fio e coloquei uma agulha de tapeçaria para nós finalizarmos a nossa peça. Vou passar aqui por dentro a minha agulha. Eu vou juntar aqui os dois lados da minha peça e agora vamos costurar. Podem fazer a costura da melhor forma que ficar para vocês. Eu vou pegar um ponto aqui de cima e um ponto de cima e um ponto de baixo sempre. Nós vamos fazendo dessa forma toda essa parte. Chegando aqui viramos o nosso trabalho e continuamos trabalhando pegando um ponto de cima e um ponto de baixo baixo até chegarmos aqui nessa parte do nosso trabalho. Eu vou fazer então a minha costura nessas duas partes e eu já volto com vocês. Chegando aqui então nessa parte do nosso sapato, nós vamos passar a nossa agulha fazendo um zigue-zague aqui nos pontos. pontos dessa forma. Vamos fazendo assim por volta dessa parte toda até chegarmos aqui na mesma altura. Eu vou fazer o meu e já volto com vocês. Depois de passar todo o meu fio, eu vou puxar ele aqui até fechar. Aqui nós podemos dar alguns pontos pegando um ponto aqui debaixo e outro lá de cima e para deixar mais fechado. e agora nós podemos passar a nossa agulha por entre os pontos, dar um nó final e podemos cortar o nosso fio. Agora nós viramos aqui a nossa peça. Podemos já ajustar ao nosso pé e também se quiser colocar algum enfeite aqui em cima, já podemos aplicar. E aqui está a nossa sapatilha já finalizada. Fica uma gracinha no pé. Muito bonita. Muito fácil de colocar no pé. Muito gostoso para usar. Eu coloquei esses detalhes aqui em cima, mas vocês podem colocar qualquer outra coisa ou deixar sem nada que também fica muito bonito. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, deixem o gostei de vocês. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sino da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu vou postando aqui para vocês com muito carinho. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo no coração e até a próxima aula.